Continuação da novela pra macho aí Dando continuidade, canal Galando de Chirurgênio Diretamente da Terra da Rainha Que já começa já aí as As desvias né Apesar que aqui eu não vou sair aqui né Saí daqui pra M23 Direção a Gatwick Brighton Tá fechada E a saída E nas placas ali tava falando Da 9 até Até a 10 né Saída da 9 até a 10 Que seria a próxima aí agora Diesel nas veias Cada clandestino channel Na calada na noite São 4 horas Agora já são 4 horas E 0 minutos Levando vocês aí pra dar aquela Turistada na calada da noite aí Ali os cones já Aliviou Essa aqui tava falando que tava fechada A outra que eu tenho que pegar lá Tá fechada A 3 Ela é em 25 Da 9 a 10 Fechada Quer dizer que a próxima junção aí Próxima junção já tem BO Tá fechada É nómante que dá muita volt Será? Será? Nós vamos ter que quebrar a cabeça Hoje, de novo A gente tá na geladeira Tem que tá quebrando a cabeça Mas daqui 4 horas da manhã Ainda tá quase no horário que eles começam a abrir Quem sabe a gente dê sorte E já encontra aquele buraquinho Bem na finalzinha Dos cones pra prosseguir Às vezes acontece Às vezes dá certo Quem sabe A gente tá na geladeira No mapinha deles aqui O lugar pra chegar lá é complicado pra caramba Um monte de rotatória pra fazer Eu acho que nesse mercado aqui Eu já fui nele uma vez Um monte de rotatória pra fazer aqui Bem complicado o mapa aqui A explicação do mapa aqui é É Aí a outra plaquinha aí também já tá indicando já aqui, já, de novo, né, que vai tá fechado. Apesar que eu não tenho nem comparação, né, vocês que seguem os vídeos aí, né, você vai ver isso aqui durante o dia e durante a noite, né. É outro mundo. Durante o dia isso aqui é um inferno. Depois olha aí como é que fica na madrugada. Posso soltar o cavalo, deixa ele galopar, né, com força. Já tô aí com uma hora e dez minutos de direção. Temperatura lá fora tá 12 graus, 13 graus. 12, 13 graus. 13 graus. 13 graus. 14 graus. 14 graus. 15 graus. 14 graus. 15 graus. Quando eu pego Quando eu pego a geladeira pra fazer supermercado aqui me lembra muito o período da Itália Não me lembro demais que período ali, tá louco Todo dia de madrugada, a única diferença é que lá tinha que chegar pra carregar, né? A gente chegava lá 2h30, 3h da manhã e tinha que colocar o caminhão na porta e carregar ele todo, né? Aqui a gente já pega o caminhão carregado Lá eu ficava sempre com a mesma carreta É raro eu trocar ela, aqui a gente troca todo dia Às vezes no mesmo dia a gente troca 2, né? 2, 3, né? Depende do tipo de trabalho E lá eu tinha sempre a mesma, né? Nunca trocava Aí tinha aquela empilhadeirazinha elétrica, né? Pra colocar os pallets pra dentro Mas todo dia, todo dia carregar e descarregar, carregar e descarregar A gente tinha uma média ali por cada viagem Movimentava 32, 32, 64 Colocava 32 pallets pra dentro Tirava os 32 pra fora Jogava ali uma média de 15 filas 15, 20 filas aí, dependendo da loja, né? Já vai pra 84, 104 pallets 32 pra dentro 32 pra fora pra descarregar 20 filas de vazios, né? De pallets vazios pra dentro E 20 filas de pallets vazios lá no depósito Pra tirar pra fora Uma média de 100 pallets aí Por cada viagem A gente fazia uma média de 2, 3 viagens no dia Pensa quantas vezes, né? Pra cima e pra baixo a gente andava ali dentro da carreta, né? Ou do galpão lá desse lá também, lá do depósito Lá procurando nas filas ali, procurando pallets e tudo mais E o que me arrebentava lá naquele trabalho ali Era o diabo da bota, né? Do sapato ali Aquilo ali acabava comigo E obviamente pelas normas de segurança A pessoa tem que usar aqueles, né? Os couture ali, aquela... Uns bicos de ferro Os que a empresa passava era muito pesado, né? Tipo assim, no final do dia o cara tava com as pernas As costas todas arrebentadas, né? Os pés, doía tudo, né? Digamos que foi um período legal Onde eu aprendi muita coisa Muita coisa Digamos que a experiência ali A prática que eu peguei em manobra Esse negócio tudo foi ali Olha os cones aí, ó Eita, fechada mesmo Sem choro Peguei muita prática, né? Porque ali o cara tinha que saber mesmo Que senão tava literalmente fudido Aí começou aqui já os cones E essa saída é de Dorkin Ah, não vai tá aberto mais E vamos fazer o desvio A3 A3 Close de Guilford Ainda tava sinalizando ali Lá onde eu tenho que passar Tá fechado também Agora é a hora do... Agora é a hora do... M3 A3 Guilford tá fechada, né? Então vamos... O que eu vou fazer? Vamos ver se o navegador aqui me dá alguma solução A3 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 Para Guilford Ela tá fechada também, né? E a A3 E a A3 Para Guilford Ela tá fechada também, né? A3 Seguir aqui a... Olha só onde o carro entrou aqui, olha lá, no meio da rotatória, olha lá. Bateu no guarda-rei e fodeu tudo ali, meu Deus do céu. Tem que achar um lugar aqui pra me encostar, porque... Visto que o outro lá tá fechado lá, a outra rodoviazinha que eu vou precisar também tá fechada. Tem que achar uma solução aqui agora, né? E nada melhor que o nosso bom e velho amigo Google Maps. Agora estreitou ainda, pra complementar. Vamos ver se a gente achar uma solução aí. Vamos ficar por aqui, galera. Você não devia ter parado aí não, tia. E a gente vai dando continuidade aí na sequência. Se inscreva no canal, deixa o seu like aqui, compartilha o vídeo com a galera de vocês. Até amanhã, beijo na bunda e até a próxima e fui. Beijo na bunda, até a próxima e fui.